Diferente dos outros meses, até o movimento na orla da Manaus Moderna, no centro de Manaus, caiu. Esses são alguns impactos causados pela seca desse ano, que já vem trazendo prejuízos. Por aqui há vários problemas devido à questão da seca. Um deles é para os ajudantes e carregadores que passam por aqui todos os dias. As pessoas que precisam deixar as suas mercadorias dentro das embarcações, precisa descer e caminhar até a balsa vermelha ou a balsa amarela. E esse cenário só muda a partir de novembro e dezembro. Quem passa por aqui, seja para deixar, buscar ou até mesmo a trabalho, sente na pele as dificuldades. O Júnior trabalha todos os dias como ajudante e disse que o esforço para deixar as mercadorias nos barcos aumentou, por causa da distância da orla e isso tem atrasado as entregas. Demora muito, demora muito. A mercadoria chega um pouco mole lá. Os órgãos responsáveis já trabalham para mudar o atual cenário. Até agora, pelo menos 12 municípios estão em situação de emergência. Hoje, foi a vez de Manaquiri. Por lá, os moradores reclamam de falta de água potável.